Música Os vereadores João Paulo Rilo do PSOL e Renato Pupo do PSDB estiveram reunidos no plenário da Câmara Municipal com representantes de bares e restaurantes de Rio Preto para discutir políticas públicas de enfrentamento as restrições impostas pelas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, que limitam o horário de funcionamento desses estabelecimentos Participou da reunião o deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB Os empresários reclamaram da instabilidade com que a constante mudança de fases faz com que o atendimento seja interrompido por vários dias Além disso, houve reclamação a respeito da fiscalização da prestação dos serviços e também sobre punições aplicadas Os vereadores e o deputado se puseram à disposição dos representantes dos bares e restaurantes para buscar minimizar os efeitos da crise causada pela Covid-19 com maior flexibilização das regras e a abertura de futura linha de crédito para aquecer a economia do setor com novos investimentos Música 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 Música